Os atletas das Escolinhas de Futebol de Alto Araguaia receberam nesta quarta-feira materiais esportivos para desenvolver suas atividades. Além do futebol, os atletas do vôleibol e xadrez também foram beneficiados. O nosso prefeito Gustavo Melo e também a nossa secretária de Educação e Esporte, a Paula, eles não medem esforço para estar sempre levando a qualidade para os nossos projetos. E dessa vez foram adquiridos 30 pares de caneleiras, 6 pares de luva, redes de futebol society, para estarmos levando a qualidade para os nossos espaços esportivos e também para os nossos atletas que frequentam os nossos projetos esportivos. Além dos materiais que contemplam as Escolinhas de Futebol, foram adquiridos, já estão conosco, o material de iniciarmos o projeto de vôleibol. Então, os materiais também já encontram-se na Secretaria de Esporte. E uma novidade esse ano, nós estaremos abrindo o projeto de xadrez. O material já encontra-se lá na Prefeitura e breve estaremos divulgando o início do projeto de vôlei e do projeto de xadrez. Como vocês podem ter confirmado aí, as crianças ficam muito felizes. Os materiais, eles são de ótima qualidade. Todo o material da Secretaria de Esporte hoje, eles são materiais de primeira linha. E isso faz com que as crianças se motivam e também se sintam atraídas ainda mais pelo esporte. Estamos aqui participando, junto com a Secretaria de Esporte, nosso coordenador Erasmo, junto com o professor Angolinha, entregando alguns materiais esportivos para os alunos que participam aqui da Escolinha, junto com o professor Angolinha. Isso para nós é uma satisfação muito grande entregar isso aí com recursos próprios da Prefeitura. Os alunos, pessoas carentes, que não têm condições muitas vezes, ter uma luva para poder jogar, uma caneleira. Então, a Prefeitura está dando esse material esportivo para facilitar o treinamento e a continuidade de uma maneira muito mais eficaz da Escolinha. E investir no esporte, investir na formação de um cidadão. E começar a trabalhar lá da base, desde pequeno. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande, estar participando desse momento aqui, junto com esses meninos aqui em Altaragóia. Os atletas ficaram felizes ao receber o material. Foi importante receber esse material hoje, Guilherme? Para a gente melhorar em todos os esportes, crescer mais, melhorar, jogar vários campeonatos, para a gente ganhar muito. E esse caneleiro ajudou muito. E agora é partir para cima do adversário sem medo, né, Guilherme? É, sem medo. Qual a posição que você joga? Atacante. Agora o atacante está protegido? Está. E agora está equipado para jogar, né, João? Uhum, sim. E que isso vai melhorar o seu trabalho aqui no campo? Ah, vai ficar melhor para me pegar as bolas, e vai também facilitar para me catar. Qual goleiro que é o seu ídolo? É o Cássio. Corintiano? Uhum. Vai fazer boas defesas hoje, se inspirando no Cássio. Sim. Você pode mostrar para a gente o que você pode fazer no gol? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá, então.